Neste castelo da cidade de Trancoso Fazer tudo quanto quis Pois ao tentar saber o que a santa escondia Em seu regaço numa tarde de janeiro Lhe respondeu, são rosas senhor, são rosas Mas ao abrir caíram peças de fumeiro Lhe respondeu, são rosas senhor, são rosas Mas ao abrir caíram peças de fumeiro Lhe respondeu, lhe respondeu